Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Eis a homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Meu coração hoje te convida Cantar a vida, falar de amor A natureza tem alegria, luz e poesia Querida flor, vou te falar com toda franqueza A tua beleza é sem igual E me desperta as paixão e fim Da morena linda do Pantanal Eis a homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Eis a homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Calar não posso porque preciso Nos teus sorrisos me acalentar E fascinado por teus encantos Nem sei o quanto ele te amar Tu és talvez o mal de uma crença Que a mente pensa, porém não diz Se eu pudesse te dar meu nome Seria um homem muito feliz Eis a homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Teus lábios lindos de beijos longos Faz o menino tornar-se moço Eis a homenagem que te ofereço Morena linda de Mato Grosso Eu sou Deus sabe os lindos de-avis